Outra empolgação sua, Tiago Galhardo, eu tava aqui pensando aqui. No Vasco não recebia dinheiro de jeito nenhum, e aqui recebe antecipado. E aqui no Sierra recebe antecipado. É um time realmente que chega junto, né Tiago? Aí fica empolgado. Quem é que não fica empolgado? Eu me empolgo demais, né? Quando é dia 30... Aqui eu passei uma coisa que eu nunca tinha passado no futebol, achei até engraçado. Quando o salário cai, todo mundo no grupo hoje, por ter WhatsApp, grupo, ou então na época que não tinha ainda esses grupos, chegava e comentava, né? Pingou. Hoje no WhatsApp o nego manda o pingo, manda chuva, né? Quando fica muito tempo sem receber, eu passei por isso, nego, manda chuva quando cai um, né?